Fala meus metoreanos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick e estou aí trazendo mais um react, dessa vez com um bonde da Gabi Biakuran produção AWK, então vai ser mais um rap aí sobre a Gabi, vamos ver como é que ficou isso aqui, acho que deve ter ficado muito bom, então bora lá, se vocês gostarem deixa o like, se inscreve no canal, link do vídeo vai estar na descrição e bora para este vídeo. Eu conheço essa música que ela ficou formosa agora com esse tiro, né? Oh! 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 Galvezinha do fuzil atirou você nem viu só cuidado para não perder a cabeça Eren sabe que a minha bala te persegue então fica ligeiro e não se mexe Supremalyze Gabi entro na mira isso aí sabe que é muita **** para atirar Sacha Brau cê pode chorar no meio de uma guerra tudo você tem que eliminar Então entra na mira Então entra na mira então entra na mira então entra na mira momentos emまり impact sneezesn 7 Eu sou linda, é verdade Pelos amigos, nesse massacre Entrou na mira, você já sabe Quem é que vai poder se vingar? Sou linda Quem que o blindado quer dar? Sou linda Quem que todos querem odiar? Sou linda Eu já disse que sou linda Então entra na mira, então entra na mira Então entra na mira da mãe Então entra na mira, então entra na mira Então entra na mira da mãe Então entra na mira, então entra na mira Então entra na mira da mãe Então entra na mira da mãe O pior vai tomar a ganha Eu não conheço essa música, vamos lá, esse som, sim, queria saber da onde, e na capa tava escrito, entrou na mira, a Gabi atira, né, temos certeza aí que a Gabi, ela vai provavelmente participar do evento de quem vai ser o personagem mais odiado de 2021, né, e eu acho que essa Gabi, acho que ela entrou aí porque ela matou uma personagem que todo mundo gostava, né, o pessoal gostava assim, não era aquela personagem que, nossa, mas o pessoal gostava, então, né, e a Gabi fez, não, aquilo ali foi uma vontade, pra que, pra que, né, mas é a vida, né, e isso criou muitos inimigos, eu acho que o pessoal tá todo mundo esperando aquela morra no anime agora, né, talvez, quem sabe, né, quem sabe até o N, quem sabe, mas eu curti pra caramba, ficou da hora, eu tô querendo tentar lembrar de onde, se vocês sabem, eu sou esse, deixei nos comentários, sério, eu não tô querendo lembrar dessa melodia, eu conheço a melodia, só que eu não lembro dela, mas eu curti, ficou da hora, o Byakura mandou bem essa aqui, eu curti, ela, essa aqui não foi tão zoeira, né, mas foi um pouco mais, ali, referência ao episódio em si, ficou legal, ficou bem da hora, vocês, o que que vocês acharam, deixa aí nos comentários, beleza, deixa o like, se inscreve no canal se vocês gostaram, que eu sempre tô trazendo vídeo pra vocês, beleza, eu vou ficando por aqui, até a próxima, e falou!